Daqui do Morro Do alto da cidade até a beira do cais Mais do que um bom grandeado Nós queremos estar do seu lado Nós estamos entrando sem óleo nem creme Precisando a gente se estreme Trazendo a farofa e a galinha Levando também a pitrolinha Separa um lugar nessa areia Nós vamos jacolhar a sua aldeia Estude a sua laia O fome da raia Sai da tocaia Pula na baia Agora Nós vamos jacolhar a sua praia Mistude a sua laia O fome da raia Sai da tocaia Pula na baia Agora Nós vamos jacolhar a sua praia Sou a sua parta Samanda A sua laia Música Agora se você vai se incomodar, então é melhor se mudar Não adianta nem nos emprestar, se a gente acostumar a gente vai ficar A gente tá querendo variar e a sua praia não vem a cagar Não precisa ficar nervoso, pode ser que você ache gostoso Ficar em companhia tão saudável, fora do L.C. bastante recomendável A gente não pode te procurar, não tenha medo, não vai machucar Mistura sua laia, ou pode ir na raia, sai da tocaia Pula na baia agora, nós vamos invadir sua praia É, só com a vitro aqui e a roda Ficar em companhia ou pode ir na raia, sai da tocaia Pula na baia agora, nós vamos invadir sua praia É, vamo invadir Ô, sua praia Eu recomendo Vamo invadir Cadê a minha fara feia? Mistura sua laia O fogo da raia Sai da tocaia Pula na baia Agora Nós vamos invadir Sua praia Mistura sua laia O fogo da raia Sai da tocaia Pula na baia Agora Nós vamos invadir Sua praia É, vamo invadir Ô, sua praia Ô, nós vamos invadir Oh 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 oh